Abro a porta Espindo meu sentido, renuncindo de calor Tudo é realidade, vejo você de verdade Olhando em mim Mas a noite é bem curta E meu sonho se resulta em triste fim Sou escravo dos meus sonhos És razão do meu viver Não te esqueço um só momento Eu quase não aguento Ficar um dia sem te ver Sei que não tenho você pra mim Não me canso de esperar Quero me casar contigo Serei o melhor marido E pra sempre vou te amar Passe a mão nos meus cabelos Realize os meus desejos Me chame de paixão E vivendo essa ternura Te abraço a cintura E rolamos pelo chão Eu te chamo de meu bem E acordo no vai e vem Agarrado na ilusão Isto são coisas da idade Mas não perco a vontade Mas não perco a vontade De te dar meu coração Sou escravo dos meus sonhos Sou escravo dos meus sonhos Quero me casar Quero me casar contigo Serei o melhor marido E pra sempre vou te amar Me casar contigo Eu te delimando Eu teational Espero que eu te amo